Agora só vou lembrar Sua insegurança é feia, afrontando a minha veia Veia Não me iluda, vou te esquecer Você me perturba sem perceber Não me iluda, vou te esquecer Você me perturba sem perceber Tudo bem, tudo mal Nosso caso é sensacional Leve o clima na batida Vai pintar uma ida Nova York, Rio ou São Paulo Pode estar em qualquer lugar Com prazer de te querer Com prazer de te querer Querer Não me iluda, vou te esquecer Você me perturba sem perceber Não me iluda, vou te esquecer Você me perturba sem perceber Não me iluda, vou te esquecer Você me perturba sem perceber Não me iluda, vou te esquecer Você me perturba sem perceber Não me iluda, vou te esquecer Não me iluda, vou te esquecer Você me perturba sem perceber Não me iluda, não me iluda, vou te esquecer Você me perturba sem perceber Você me perturba sem perceber Não me iluda, vou te esquecer Você me perturba sem perceber Não me iluda, vou te esquecer Você me perturba sem perceber Não me iluda, vou te esquecer Você me perturba sem perceber Não me iluda, vou te esquecer Você me perturba sem perceber Você me perturba sem perceber Não me iluda, vou te esquecer Você me perturba sem perceber Dura aí Gente Que palco Ei